Como previsto, não sendo nenhuma surpresa para nós brasileiros, a variante Omicron finalmente foi detectada em território nacional. Sim, isso mesmo, a nova variante do coronavírus conhecida recentemente pelo nome de Omicron está em circulação aqui no Brasil. Editor, lasca a vinheta para nós. A velocidade de replicação de um vírus é extremamente rápida, bem superior a de outras formas de vida na Terra, e não seria diferente para essa espécie viral, pois nesse momento o Brasil enfrenta um novo inimigo, poderosíssimo. A nova variante se dissemina em uma velocidade assustadora, diferente de outras variantes. Essa linha evoluiu por vários processos. O mais próximo é a deriva genética. Há dois casos da variante Omicron no Brasil. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, informou na tarde desta terça-feira, dia 30, que serão enviadas para análise laboratorial as amostras de dois brasileiros, que em análise preliminar apresentaram resultado positivo para a variante Omicron. A testagem foi realizada pelo laboratório Albert Einstein. O caso positivo investigado é de um passageiro vindo da África do Sul e que desembarcou no aeroporto internacional em Guarulhos, São Paulo, no dia 23. O passageiro portava resultado negativo e iria voltar para o país africano no dia 25 e iria fazer um novo teste, acompanhado de sua mulher, para poder embarcar. Bem, nesse novo teste, os dois testaram positivo para o Covid-19 e foi feita a comunicação ao Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde, a CIEVES, de São Paulo. O laboratório Albert Einstein fez o sequenciamento genético das amostras e notificou a Anvisa sobre os resultados positivos e informou hoje que trata-se da nova variante. Diante da investigação e testagem com resultado positivo para o Covid-19, a rede CIEVES, ligada ao Ministério da Saúde, deve monitorar casos de acordo com o sistema de vigilância vigente no Brasil para avaliação das condições de saúde e direcionamento dos indivíduos aos serviços de atenção à saúde. Bem, como para a adoção das medidas de prevenção e controle da Covid-19, destacou a Anvisa em nota. A entrada do passageiro no país foi anterior à edição da portaria interministrial, que proibiu em caráter temporário voos com destino ao Brasil, que tenham origem ou passagem pela África do Sul. Sobre a vacinação, ontem, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que a principal resposta contra a variante Omicron é a vacinação. Esse contrato assinado com a farmacêutica Pfizer é a prova cabal da programação do Ministério da Saúde para enfrentar não só a variante Omicron, como as outras que já criaram tanto problema para nós. Ele afirmou que o cuidado da vigilância em saúde no país permanece o mesmo, adotado desde o começo da pandemia. Ele disse, É uma variante de preocupação, mas não é uma variante de desespero, porque temos um sistema de saúde capaz de nos dar respostas no caso de uma variante dessas, ter uma letalidade um pouco maior. Ninguém sabe ainda. Até o momento, nosso sistema de saúde não conhece ainda esse novo monstro invisível. Assim que tiver mais informações, avisarei a todos vocês. Divulguem esse vídeo a todos. Usem máscara, não aglomerem. Unidos iremos sobreviver. Até o próximo vídeo, com mais informações. Duarte 890 aqui. Por quanto tempo, eu ainda não sei. Despertar o próximo vídeo. Despertar o próximo vídeo. E aí